Não, 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 não tenho hora pra zerar Não, 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 não tenho hora pra zerar Olhe com o tebur de novidade envelhecer Não, 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 não tenho hora pra zerar Olhe com o tebur de novidade envelhecer Não, 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 não tenho hora pra zerar Olhe que o te purge não vira de envelheceu Se não há maneira de fazer, eu acho que tem parado Abre o coração para vos mostrar E o binaroso para não te digitar Piscando de um búfalancho, gostar de vos mãos Abre o coração para vos mostrar E o binaroso para não te digitar Piscando de um búfalancho, gostar de vos mãos O canari pindini na-na 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL